Eu dei uma limpeza aqui no meu lançador e agora eu vou explicar um detalhe de ordem dos aplicativos que você coloca Então como eu expliquei, eu vou mostrar aqui rapidamente, eu abro, por exemplo, o Firefox Aí, acessando ele, ele abre aqui, eu clico no botão direito, mostrar aqui no lançador, marquei Aí quando eu fechar, ele permanece Aí eu venho aqui, abro o GIMP, ó, abri o GIMP, beleza Eu venho, clico no botão direito nele, mostrar o lançador E sempre que eu fechar, ele vai permanecer aqui pra mim acessar, beleza Aí eu venho aqui, abro outro programa, vamos ver outro programa aqui Vamos ver o FiloZilla que eu mostrei, eu abro ele, clico no botão direito Mostrar aqui, ó, beleza Aí eu fecho, ele permanece Eu venho aqui e abro mais um, Inkscape E vou mostrar um exemplo com esses quatro aqui, né, que eu vou adicionar Ó, Inkscape tá demorando mais um pouquinho, abriu, beleza, mostrar Abriu, aí tem aqui funcionando Aí você acessa o seu navegador, ó, Firefox, acessa, aí eu faço o Zilla, acesso o Inkscape É, acesso o GIMP, ó, e abri vários programas, né Aí eu venho aqui, fecho o GIMP, fecho aqui também, fecho, ó, fecho o navegador Beleza E olha como que ficou Ó, o GIMP, ó, onde ficou cada um deles Se eu clicar aqui embaixo, ou clico aqui já direto neles, ó, botão direito Eu vou ter essa opção Configurações do Gerenciador de Tarefa Essa configuração é exclusiva para os aplicativos Por quê? Quando você clica aqui, você vai observar que você tem, ó, objetos distintos Então, esse objeto aqui, representa essa parte aqui de notificação, ó, essa aqui é só do relógio Essa aqui é a área de notificação Essa daqui é o Gerenciador de Trabalho Então, de tarefas, né Então, todos esses aplicativos que eu coloquei aqui agora, está no Gerenciador de Tarefas Ó, tá vendo? Aqui é um só para atividade Isso aqui, ele está separado desse Agora, o Gerenciador de Tarefas, ele gerencia todos esses aplicativos que você adiciona no lançador para você acessar Quando eu clico o botão direito aqui nessa parte Ó, tá vendo? Ele tem configurações de Gerenciador de Tarefas Então, eu vou estar na configuração desse Gerenciador de Tarefas Que não é a configuração daqui de baixo De calendário Do menu, nada disso É o Gerenciador de Tarefas, ó Beleza Ele vai te dar várias opções O que eu quero abordar e mostrar É uma dica bem legal, né Assim, importante Porque lá no lançador Eu, no Unity, eu colocava em um local, né Por exemplo, o FileZ, o Login Botava numa ordem os atalhos que eu queria E todo dia que eu quisesse abrir eles Eles estariam no mesmo local Onde eu coloquei Então, ele tem a forma de agrupamento Quer dizer o quê? Que ele vai agrupando de diferentes formas Ó, por exemplo Vamos ver aqui, ó Agrupamento, pelo nome do programa, não agrupar Beleza Somente quando a barra de tarefas estiver cheia Tem essa opção de agrupamento Ordenação Essa parte de ordenação Que é importante Ele está marcado com a opção Opção de ordem alfabética Essa ordenação manualmente Quer dizer que ele não vai fazer automático Ele vai fazer Eu vou colocar ali E do jeito que eu coloquei ele vai permanecer Por área de trabalho e por atividade Então ele tem essas opções Manualmente, que é a opção que eu prefiro Vou aplicar e ok Se eu clicar no botão direito Configuração de direção de tarefa E botar a ordenação alfabética E aplicar, aplicar Olha só Ele vai Ele vai colocar pra você a ordem deles, ó De ordem alfabética Então ele vai olhar aí De A a Z E vai colocar aqui a ordem pra você, ó Tá vendo? Aí o bem de iniciador Ele tem outras ordens Por área de trabalho Por atividade Não ordenar Também tem essa opção Ele tem que ir por atividade Ó Então aqui Vai ter essas opções, ó Então, por exemplo Por atividade Ele tem uma hierarquia, né Dá mais privilégio Pra quando está usando Vou dizer assim, então E a melhor opção dessas Que eu encontrei Que eu gosto Que é Manualmente Então, manualmente Eu posso colocar os atalhos aqui Onde eu quiser, né Pra acessar os aplicativos lançador E sempre que eu Que eu acessar eles E fechar Todo dia Eles vão estar No mesmo lugar Se eu botei o Gimp aqui Ele vai continuar aqui Não importa quantas coisas Eu abra No final Ele vai continuar Naquela ordem que eu coloquei Então essa é a opção Que eu prefiro Beleza? Agora, outra dica importante Que eu vou dar É sobre O O painel aqui Que você acessa Isso aqui, ó Quando eu clico no botão direito Configuração de lançador Opções do painel Isso aqui se chama um painel Como eu já mostrei Se eu clicar no botão direito Opções do painel Eu posso remover esse painel Remover painel Remover E agora? O que eu faço? Não tem nenhum painel aqui Sempre que você clica no botão direito Na sua área de trabalho Você tem opções Dentro dessa opção Você tem adicionar painel E você tem duas opções Um painel padrão Ou um painel vazio Então se eu adicionar o painel padrão Olha só Ele adiciona o painel padrão Do sistema E agora eu posso personalizar ele Se eu quiser adicionar mais de um painel Eu posso Botão direito Adicionar painel Ó Painel padrão Ele adicionou um painel aqui em cima Olha que legal Tá vendo Não é difícil Efetuar essa ação Você pode adicionar vários painéis Ah Eu quero adicionar outro painel Posso adicionar um painel vazio E eu Personalizar ele Ok Ó Tá vendo Ele vai adicionando esses painéis Eu vou usar dois Que vai ficar no estilo do Unity Que é uma interface Que nesse estilo de posição De onde você acessa seus aplicativos Ele acessa muito melhor Isso já foi comprovado Já testei várias interfaces Então eu prefiro O lançador fica aqui à esquerda E aqui em cima também tem algumas opções O que eu vou fazer Eu vou remover Remover esse painel Vem aqui opções do painel Remover painel E vou mostrar aqui do zero Como que faz Beleza Como que você faz Pra você Configurar o KDE Ele tem o seu estilo próprio Não tô tirando isso Mas a forma que eu acesso Os aplicativos Que quando o Unity foi criado Ele foi criado com esse objetivo De facilidade E de melhorar o desempenho No seu dia a dia de trabalho Porque às vezes você acessa muita coisa E às vezes você quer acessar logo Um aplicativo E quer encontrar o que você quer acessar E nesse quesito Ele foi Nessa proposta Foi o que melhor atingiu E o KDE aqui Você pode colocar No mesmo posicionamento Com o próprio estilo dele Beleza Então o lançador Eu vou preferir Que ele fique aqui à esquerda Do que aqui embaixo Então eu venho aqui O botão direito Adicionar painel padrão Beleza Aí eu venho aqui Clico aqui no cantinho Mais rápido Eu venho aqui Borda da tela Arrasta ele pra esquerda Mexe na largura Ó Ajeito aqui Vamos ver Beleza Aí eu venho aqui O botão direito Adicionar painel Painel vazio Ah não Painel vazio não Opa Desculpa Adicionar painel Painel padrão Adicionar esse painel padrão Beleza Aí o que eu vou fazer Eu vou clicar Aqui no cantinho Pra facilitar Borda da tela E vou posicionar Onde eu quero Eu vou querer ele aqui em cima Ó Coloquei ele aqui em cima Beleza Ó Coloquei aqui em cima Ele está sobrepondo O meu outro Não tem problema Primeira coisa que eu vou fazer Eu não quero dois menus Aqui pra acessar O botão iniciar Eu vou vir aqui E eu vou vir aqui Nesse menu De lançador de aplicativos Eu vou fechar No x Ó Eu vou vir aqui nesse outro Eu posso tirar O que eu tenho aqui E o que eu não tenho Esses dois aqui Eu clico no botão direito Remover do lançador Que isso aqui é um atalho Pra acessar Isso aqui E fica limpo Ó Ó Mas ainda está sobrepondo Eu clico aqui de novo E aqui no cantinho E aqui também Ele tem É Uma setinha Que você pode Ó Mudar a largura Do seu lançador Ó Pros dois lados Ó Você pode mudar Ó Tá vendo Olha que legal Você pode personalizar Essa parte Ó Ó Se eu quiser Por exemplo Que ele venha pra cá Ó E ocupe só Esse espaçozinho aqui Ó Ó Pera aí Eu ajusto aqui Dos dois lados Na setinha E olha só Que legal Ele vai ocupar Um espaço menor Ó Aqui que eu não tinha Removido ainda Ele tem um gerenciador Como eu falo Ele tem um gerenciador De tarefas Que esse daqui Que ele gerencia As tarefas Que você tá usando Né Então o que que eu faço Eu tenho que tirar Também Então eu clico aqui Ó Nesse Simbolozinho Esse gerenciador de tarefas Também eu tiro Beleza Claro Quando eu tirei Automaticamente Os outros As outras opções Né Gerenciadores De O relógio A área de notificação Ele foi mais pra esquerda Isso não atrapalha A gente vai ajeitar Clico aqui É porque ele tem Muitas opções De personalização Então eu posso Aumentar aqui Vamos ver Até onde eu consigo Ó Ele não deixa Aumentar muito Porque agora Ele ocupa um espaço menor O que que eu posso fazer Eu posso adicionar Um espaçador Então ele adiciona Um espaçador Útil para criar Um espaço aí Né Entre eles Eu clico aqui Ó Ele adicionou Quando ele tem Esse espaçador Agora quando você Clica aqui na setinha De Pra movimentar Ó Pera aí Ó Aqui movimenta eles Aqui vai modificar O tamanho Né Vamos ver Ó Aqui ó Pra cá Tá vendo Olha só Agora eu modifiquei Eu tenho um espaçador Aqui E agora E agora Quando eu entro Nessa opção Né Que eu mexo Nessa setinha Aqui ó Aqui eu movimento Ele todo E aqui nessas duas Eu aumento Pra cá Né Tá vendo Ele vai aumentando Esse espaçador Esse espaçador Eu vou botar ele Pra esquerda Tá Vou botar aqui No finalzinho Ó Pra tudo que tá aqui É Que tava na esquerda Vai pra direita E olha como vai ficando Já está aparecendo Mais né O estilo Do Unity Mais com a interface KDS Eu tô posicionando Que eu acho melhor A forma que ele acessa Os aplicativos Que eu vou adicionar Todos aqui Os que eu uso Então aqui ó Concluindo essa parte Eu clicando aqui Né Eu vou aumentando Tá vendo Opa Eu clico na setinha Ó Aqui ó Vou aumentando Tá vendo Vamos ver E eu posso colocar Aqui pertinho Vem aqui ó Ó Coloca até chegar Ao cantinho Da tela E olha como ficou Tá vendo Ah Mas aí você fala assim Ah Tinha aquele botão Que eu acessava Aqui no canto Que eu podia Encerrar a sessão É Sair do usuário né Desligar Iniciar computador Essas opções Ele tem essas opções Aqui ó Bem aqui Você clica aqui Isso aí Pronto Mas se você quiser Adicionar aqui Você pode Como você faz isso Você clica aqui ó Na caixa de ferramenta Do painel No botãozinho Nesse iconezinho E você pode adicionar Mais complementos A ele ó Você clica aqui No maiszinho E você tem diversos Complementos Que você pode Adicionar É só clicar E arrastar Olha só quantos Que tem Ele tem até Monitoramento Do computador Que você pode Adicionar ali Lixeira Então ele tem Muitas opções Que você pode Colocar Olha que legal Claro Tem que olhar Uma por uma Ver qual você gosta mais O bloquear Encerrar a sessão Que é esse daqui Você clica Arrasta E coloca aqui Onde você quer Vou colocar aqui No finalzinho Opa Tem que ter Essa precisão Coloquei Coloquei Clico aqui fora Ah não Esse aqui eu clico no x E pronto Aqui eu estou na opção De ferramenta E clico aqui fora Beleza Olha que legal Agora quando eu clicar aqui Ele vai Ter a opção Encerrar a sessão Desligar o computador Reiniciar o computador Bem fácil A gente pode personalizar Botar por exemplo Um atalho Para as configurações Do sistema A gente pode Entrar Nas configurações Do sistema E adicionar Ele aqui Vamos ver como Eu entro aqui Por exemplo Configurações do sistema Botão direito Ou clico aqui Arrasto E solto aqui dentro Então eu destonei Um atalhozinho Para as configurações Do sistema Ele vai abrir Mas quando ele mostrar Ele mostra aqui Por que? Porque aqui tem um gerenciador Ele tem um gerenciador De tarefas Que aqui não tem Aqui tem um espaçador Mas não tem um gerenciador De tarefas Então a gente precisa Só de um gerenciador De tarefas aqui Que tudo que a gente abre Ele mostra aqui para a gente E quando você fecha Sumiu Mas o atalho Está aqui E esse atalho Clicando aqui Você pode Movimentar ele Colocar onde você quiser Está vendo? Que legal Você pode Passar a setinha nele Clicar no x E tirar Aqui se você não gostou Desse bloquear E sem raciocínio Você pode tirar E assim eu acho Que fica legal Está vendo? Fica bem Amigável Aqui Está no mesmo estilo E eu não vou ter Nenhuma dificuldade Para acessar os aplicativos Da forma que eu acessava antes Que esse lançador Aqui do lado Funciona muito bem O menu Do caderno É um menu Que você acessa facilmente Independente Que ele esteja Ocupando aqui A tela toda ou não Que também No ambiente do Unity Eu não gostava Porque ele ocupava muito O espaço Aqui eu acessa facilmente O computador As minhas pastas Usadas recentemente Se eu quiser sair Ele tem esse botãozinho Aqui Que sempre que você quiser Sair Bloquear a tela E tem as opções Aqui E esse aqui em cima Eu tenho mais opções De personalizar ele Do que eu tinha no Unity Em tudo aqui Isso Temos que ser Claros em relação a isso Que nesse quesito Realmente O ambiente KDE Ganha De lavada Então Pra mim Ficou muito bom E eu vou usar Acho que Vou usar direto Essa interface E eu estou gostando Bastante E eu queria compartilhar Com todos vocês Então se vocês gostaram Da aula Eu tenho esse método De explicar detalhado Mostrar Quando por exemplo Eu mostrei Quando você tira O lançador Você tira aqui O painel Quando você tira Quando você coloca Porque as vezes O usuário Está começando a aprender E acontece sem querer Ele tirar E aí Aí você tem que Desinstalar tudo Não é assim Então Eu procuro mostrar Aí pra mostrar Todas as possibilidades De ser Erros Que a gente pode tirar Eu inclusive Primeira vez que eu abri Sem querer eu tirei Algumas coisas E como coloca de volta Então eu descobri Então é A gente ir usando Estudando Eu dei uma estudada Antes também Para instalar Para ele ficar em português Ver qual Qual pacote Que precisava Instalar mais Para que ele funcione melhor Então eu olhei O manual do mundo Olhei tudo certinho Para que vocês Tenham aí 100% de aproveitamento Beleza? Então eu deixo aí Ou 100% Não é difícil Mas quem sabe Eu posso aproveitar O que eu falo No quesito da interface Aproveitar O potencial Que ela oferece Então Usar ela Sem dar erro Usar de boa Sem nenhum problema Ela traduzida Com o idioma certinho Funcionando Então se você gostou Realmente Quer mais aula Da interface Deixe aí nos comentários É É muito importante Vocês comentarem E temos aí O site oficial Que é Guarapa.com.br Que vocês podem Acessar E tem muito mais Conteúdo